Good morning! E hoje damos início a mais uma aula de inglês com a seguinte frase Be kind and then on your that this be kind even on your bad days Seja legal seja gentil seja bondoso até nos seus dias ruins ou então até nos seus piores dias ok? Seja legal seja gentil seja bondoso até nos seus piores dias nos seus momentos não agradáveis e tudo mais certo? Be kind e na aula de hoje eu conto com vocês com a apostila de inglês a gente vai começar a nossa segunda unidade do segundo bimestre ok? então agarra a apostila de inglês e vamos dar um pontapé inicial aí na nossa segunda metade na nossa segunda parte da apostila de inglês certo? unidade 4 da nossa apostila de inglês página de 1.018 que música você gosta? que música você gosta? vamos lá então três perguntinhas aí para vocês responderem em português na página do evento mesmo What kind of music do you listen to? How do you listen to music? Qual estilo musical você gosta? e como você escuta isso? ah, escuta no celular? com a disco? com a fita? no carro? na casa? na tv? não sei! Do you know how all of devices fit your head on stage? do you use them to listen to music? você conhece esses aplicativos, esses aparelhos para escutar música? você usa algum deles? e número 3 do you think music is important? why? você acha que a música é importante? por quê? página de número 19 leia as definições a seguir e tente então decodificar esse alfabeto e colocar aí os estilos musicais de cada descrição que tem a letra A, B, C, D, F, G, H, I ok? página 19 da apostila de inglês nosso estilo musical é como um adolescente, diz estudo dá uma olhada aqui então a linha do tempo da música e respondo as questões A quem faz essa pesquisa? letra B qual é a idade da maioria das pessoas que escolhem sua música pedileta? letra C qual a idade das mulheres que tem suas canções favoritas? dá uma olhada o que tem nessa tabela aí letra D como a adolescência por verdade é relacionada com estilo e gosto musical? A, B, C, D na página 20 pode responder ou em inglês ou em português de acordo com o texto página de número 21 qual a sua idade? qual a sua canção favorita? você acha que você sempre vai gostar dessa sua canção favorita? então responda aí na número 3 em pares aí pense sobre a importância das coisas que aconteceram na sua vida o que as músicas tem a ver com isso? então você vai fazer sozinho, não vai fazer com alguém dê uma olhada nos trechos conectados com os eventos da sua vida de adolescência e escreva lá o que você tem a ver com a sua sound track o que é uma sound track? som de track nada mais é que uma trilha sonora que acompanha um filme, um jogo de videogame, um programa de TV então escreva aí o nome de algumas músicas que você gosta, certo? finalizando finalizando página 21 e finalizando a nossa aula de hoje a gente vai completar aqui algumas músicas que vocês devem conhecer mínimo vocês já vão falar numa tal de Rihanna já né? então beleza então coloca lá as palavrinhas relacionadas com essas músicas primeira palavrinha lá que vai colocar essa parte roxa que tem na mochila escreve lá primeiro amor first love parte lá da umbrella da Rihanna aventuras com o meu melhor amigo adventures with my BFF certo? na parte lá do invisible tempos complicados épocas difíceis hard times ok? e por último lá cool kids coloca rotina escolar school routine então pega o celularzão foto da página 21 foto da página 20 foto da página 19 foto da página 18 e posta aí no grupo tchau E aí E era isso pessoal Qualquer dúvida aí dá um grito Grupo aí, pode mandar um WhatsApp ou algo assim Que a gente tenta tirar as dúvidas aí E resolver os problemas, certo?